As informações a seguir podem causar expansão de conhecimento, empoderamento e opinião própria. Agora que você já entende melhor sobre a Constituição Federal, ou se precisar, acessa lá no nosso YouTube do STF para conferir as informações, você vai conhecer melhor o STF de maneira fácil, clara e simples. Mas vamos começar lá do início. Você sabe qual é a função do STF? Se a resposta for não, a gente te explica. O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, ou seja, a última instância está lá no topo da hierarquia entre os tribunais do país inteiro. De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 102, a principal função do Supremo é ser o guardião da Constituição Federal, garantindo que o que está lá na Carta Magna seja cumprido. Também está entre as funções do STF julgar, nos casos de crimes comuns e de responsabilidade, alguns representantes políticos e administrativos.